Estou vindo, ó A publicidade aqui entregada da mercadoria é publicar o seu vindo Doze anos ele pegou Foi só pra desviar o acalho grande Eles devolvam Preciso, tá lá Estou vindo Só que, passou doze anos O caminhão dele tá lá em Florianópolis O que fez aconteceu? Ok Vá lá ver a fila dele Vá lá ver enquanto a fila tá acontecendo Agora, entendeu? Tanto? Quer dizer... Entendeu? Entendeu? Eu recebi um dia de um carro Ah, aqui Um dia Estou muito gostando Estou muito gostando Estou muito gostando Estou muito gostando É por aqui A luta que ela viu, ué É por aqui A luta que ela viu A luta que ela viu, ué É por aqui A luta que ele ficou A luta que ele se finde E vadam Foi мне pra cá Eu emprestrei Por aí que a gente já vai virar A gente tá preenchido A gente tá preenchido A gente tá preenchido